Olá, Bippers, como vai? Tudo bem? Meu nome é Luiz Gikman, sou médico-psiquiatra e estamos aqui hoje no segundo dia do SNP, dia 16 de outubro, à frente do Centro Internacional de Convenções aqui de Viena. E hoje, para não fazer aquilo muito tarde, ontem fui dormir 4 da manhã para entregar esses highlights no dia, no mesmo dia do evento, hoje eu resolvi fazer um pouquinho mais cedo, agora, 5 da tarde, acaba de acabar uma palestra super interessante. E hoje eu faço um pouquinho diferente, vou chamar uma convidada especial do BIP Academy, nossa pós-doc, Nayeli. Nayeli, se apresenta, quem é você? Sou Nayeli, sou pesquisadora aqui na Alemanha, faço pesquisa há algum tempo e trabalho com o BIP também, colaborando. Muito bom. Nayeli, me fala um pouquinho de hoje até agora, depois a gente vai gravar mais uns detalhes de hoje, de ontem, mas, no geral, o que você acha que hoje foi a informação mais importante que a gente obteve aqui no SNP? Bom, hoje eu acho que a palestra que foi bastante interessante foi a de ansiedade, foi no começo da tarde, então foi uma palestra muito legal, trouxe vários circuitos, várias comparações em relação à ansiedade e medo, e trazendo também novas informações sobre possíveis circuitarias, envolvimento genético. Olha, isso é bom, hein? Haddad, meu amigo, ele que gosta de diferenciar e medo de ansiedade os domínios, então hoje o SNP falou sobre isso. Falou sobre isso, mostrou as estruturas, mostrou a circuitaria e trouxe muita coisa nova. É, tudo que a gente gosta de ver é a base, as básicas com a clínica integradas dentro do nosso consultório. E agora, se a gente for partir aí para a área de evolução de novas drogas, que é o que o pessoal quer saber, o que você acha que foi de importante? A gente acabou de ter uma palestra, às 3h30, às 5h, falando sobre 6 produtos. O que você acha que vale a pena o BIP saber? Bom, tiveram vários produtos, então foi um simpósio sobre novas drogas, o que é muito interessante para a gente saber os caminhos que a farmacologia está indo, ou pelo menos aonde, mais ou menos, a gente pode esperar coisas novas. Tiveram psicotrópicos, ketamina, várias drogas em desenvolvimento. Olha só, isso é interessante, pessoal. Os estudos mostrados de ketamina via oral, exatamente. A ketamina que a gente tanto discute, porque a disponibilidade dela via oral, a absorção não é tão boa, mas é quem testar de trials positivos, não foram isso? Positivos, e fase 2, fase 3, então tem muita coisa nova vindo por aí. É um BIPER padrão aí, vamos classificar, fase 0 pré-clínico, fase 1, 2, 3, o que a gente quer dizer normalmente nessas fases, Nair? Bom, fase 1 seria mais aquela questão de segurança, a fase 2, ela faz estudos um pouco maiores com os pacientes, testa a eficácia, e depois a gente começa a fazer grandes escalas, para depois também ter a fase 4, que é a fase pós-comercial. Pós-comercial, já lançou e aí você vai ver o que está funcionando ou não, os relatos, efeitos adversos, etc. Exatamente, para ver se a droga vai ficar no mercado ou se é melhor ela sair. E normalmente você, psiquiatra, está acostumado, junto com o colega neurologista, a falhar tudo na fase 3, não é isso? A gente tenta expandir da fase 2, quando vai ver, aquilo deu errado. Então, hoje, esquetamina, falaram sobre também o SAHG 217, né? A esquetamina, a modulação, um tratamento novo, sublingual, para agitação, né? Esquizofrenia, no transtorno esquizoafetivo, no transtorno bipolar. Algonista alfa 2. Algonista alfa 2, exatamente, ao contrário da mirtazapina, que é um antagonista, aqui a gente tem um algonista alfa 2 adrenérgico, tá? E isso funciona para agitação no transtorno bipolar. Então, o SAHG 217 mostraram aí, né, a zurenolona, né, um análogo também sintético da alopregnololona. Teve mais algum que você lembra dessa informação? Os outros são letras e números, eu não vou lembrar o nome. Então, nessa primeira fase aqui, do nosso highlight, eu levo a bandeira dessa palestra, que para mim foi a principal, das 3h65. E mais tarde, eu volto a gravar mais uma parte do highlight de hoje, para a gente complementar o dia especial, que foi esse domingo, aqui em Viena. Dessa vez, com um tempo bonito. Ontem estava nublado, hoje já está um dia bonito. Agradeço, então, Nayeli, muito obrigado pela sua informação. Muito obrigado ao nosso cameraman. Um grande abraço e até mais. Olá, pessoal, tudo bem? Luiz Dikman aqui de novo. Eu que vim para tirar o seu sossego agora, quase meia-noite aqui em Viena. Segunda parte dos nossos highlights, agora já no hotel, depois já janta, já acabou tudo. Olha aqui do lado quantas aulas interessantes a gente teve hoje no segundo dia do SNP. Então, dá uma olhadinha aí, olha, esquizofrenia, tanto no homem quanto na mulher, objetivos no atendismo na depressão, aulas que não poderia faltar sobre COVID-19, prejuízo cognitivo nos quase depressivos, psicoterapia 4.0, machine learning em modelos animais, causas de transtornos de ansiedade, etc. Já falei ali com a Nayeli um pouquinho sobre a plenária das seis medicações diferentes que estão aí em processo ou de lançamento ou de estudos, incluindo a cetámino oral. Falamos da aula de transtornos de ansiedade, a diferenciação de medo de ansiedade. E hoje teve mais alguns hot topics muito interessantes que eu vou começar falando aqui para vocês. Então, uma da aula que foi a Samia Elkamos, muito interessante, que era se a epilepsia é uma doença psiquiátrica. Por quê? A apresentação de quadros depressivos nos pacientes com epilepsia é muito grande. E aí ela mostrou ali as diferenças, as limitações, porque a maioria dos estudos foi com epilepsia do lobo temporal, que ela tem algumas características específicas em relação aos sintomas de humor. E aí, na aula, ela analisa artigos do transportador de serotonina, o CERT, dos receptores 5-HT1A de serotonina. Os dados são contraditórios, alguns mostrando os maiores ou menores quantidades em relação a outros, ou seja, dados que a gente não pode levar ainda para fora. Mas ela faz também a diferenciação se os pacientes têm depressão uma vez ou depressão recorrente. E os pacientes com epilepsia do lobo temporal normalmente fazem esses quadros arrastados, né? E existe neles, tanto no paciente que tem depressão sem epilepsia e na depressão durante a vigência da epilepsia, uma diminuição do volume hipocampal. Só que qual a diferença? No transtorno depressivo maior, essa diminuição é reversível com tratamentos antidepressivos. Enquanto na epilepsia, aparentemente, isso não é reversível, isso permanece cronicamente. E tem a parte da amígdala, né? Da região que também é afetada nos pacientes com epilepsia. E também muito se falou aqui do default mode network, né? Em relação às diferenças que apresentam nos pacientes epilétricos e nos pacientes com depressão sem epilepsia. Ou seja, parecem ser entidades diferentes, diversas, com características fenotípicas também diversas, né? Quadros clássicos referentes ao transtorno neurológico da epilepsia. Então, um título bastante provocador, mas do ponto de vista prático, né? São as coisas que a gente realmente já conhece. Aí, uma aula interessante das diferenciações de compulsão e obsessão no TOC. E alguns estudos que se tem feito e publicação de papers nos pacientes que têm compulsão com movimento e compulsão sem movimento. Ou seja, como existem obsessões e compulsões muito diversas, e as compulsões, elas podem ser ações físicas ou compulsões mentais, a diferenciação entre esses dois tipos de características poderia ajudar, por exemplo, na avaliação de ressonância magnética funcional, ativação de certas áreas. E a gente vê padrões diversos nesses dois tipos de caracterização. Algo interessante aí pra gente levar aí pro nosso conhecimento. Então, teve a droga das seis drogas diferentes, muito interessante. A indústria voltando aqui pro nosso campo, ainda bem, já não era sem tempo, voltando a ter interesse. E uma aula pra vocês aí da psicoterapia, uma aula bastante interessante da psicoterapia 4.0. Pois é, que história é essa de 4.0? Eles explicam, né? Que 1.0 as de Freud, as freudianas, as psicodinâmicas. 2.0 a CBT, a Cognitive Behavior Therapy, a TCC, a Cognitive Comportamental. A 3.0 a onda de psicoterapias, foram diversas que aconteceram. E esta 4.0 que seria a psicoterapia baseada em neurobiologia, usando também realidade virtual, usando técnicas farmacológicas pra assistência desses pacientes. Ou seja, tentando aplicar os conhecimentos neurobiológicos com o tratamento psicoterápico. Muito interessante, né? Uma aula diferente pra quem é aí da psiquiatria clínica. E pra quem é da psicoterapia, é uma aula bastante interessante pra revisão desses conceitos. Uma aula também muito legal de Machine Learning, né? Na análise comportamental dos animais. Qual que é a vantagem já, né? O aprendizado por máquinas, o Machine Learning, nesses modelos? Que você consegue pegar pequenas mudanças no comportamento animal, pequenos movimentos, pequenas atitudes, que muitas vezes vão passar despercebidos pelo olho humano, pelo olho do pesquisador. E você consegue fazer uma análise de outurna, de manhã, de tarde, de noite. Consegue quantificar, consegue jogar no gráfico, consegue fazer com que esses dados sejam devolvidos, mastigados pra análise. E isso pode trazer algumas novas, novos insights em relação a testes de medicamentos, testes de teorias, modelos animais diversos. Na parte de posters, mais de mil posters sendo apresentados aqui. Muito interessante. E na sessão de posters de apresentação, eles fazem um pitch, né? Muito curto, de três minutos, que faz com que principalmente os jovens cientistas que estão apresentando aí façam um treinamento. O microfone é retirado depois de três minutos. E aquele tempo pra falar sobre o achado, o que que tá sendo exposto e conclusão do poster. Um assunto bastante interessante. Sobre TDAH, também teve palestras interessantes do que tem de novo, tá? Depois a gente vai falar isso nos highlights mais completos que eu vou fazer com o Rodrigo Borg no final do mês. E ontem, né? Teve mais duas aulas que eu assisti hoje online, cedinho, antes de ir pro congresso, que eu não tinha visto, não tinha dado tempo de ver ontem, por causa do horário concorrente. Acho que valia a pena falar um pouquinho aqui pra vocês. Então, do ciclo menstrual, né? Da análise do ciclo menstrual na mulher, né? E que existe uma variação muito grande, não só entre mulheres, mas intrapaciente. Ou seja, na mesma mulher avaliando em dois meses seguidos, a gente pode ver, por exemplo, picos de estrógenos um dobro do outro em relação ao padrão. Então, eles avaliam vários ciclos. Eles avaliam durante os ciclos quatro, cinco, seis vezes. E aí você tem ressonância magnética, você tem ultrassom transvaginal, você tem nível cérico de hormônios. E você consegue tirar algumas conclusões. E aí a pergunta era, o hipocampo, ele muda com o estrógeno aumentando e diminuindo. Será que ele mudava porque aumentava a água, aumentava volume, não por conta de crescimento de spikes e dendritos e neurônios, mas por outros crescimentos? E a grande pergunta era, será que tem essa mudança de estrutura ou não? E aí, com ressonância de três Teslas, essa resposta não era possível. Mas teve estudos agora com ressonância de sete Teslas, que são muito mais, né? Com uma resolução muito melhor. Em 20 mulheres, um paper com 20 mulheres que tiveram os ciclos completos avaliados, seis scans por menstruação. Olha que interessante. E não era sangue nem líquor, era mudança de estrutura. Ou seja, o hipocampo cresce e diminui, cresce e diminui. E isso poderia ter a ver, inclusive, com os sintomas que aparecem nas mulheres. Poderia ter uma correlação com a TDPM, que é o Transtorno Disforo Pré-Menstrual. Sogon, né? Então, coisas bastante interessantes. Aí, depois, a gente viu, na segunda parte da aula, o binding de transportador de serotonina. Eu posso mostrar, então, essa imagem aqui, como que você tem as diferenças dos ciclos e as diferenças de ligação de receptor no cérebro das mulheres. A manipulação hormonal em mulheres saudáveis, que poderiam induzir sintomas depressivos, que eu mostro essa outra figura aqui. Depois, a questão de depressão pós-parto, hereditariedade, que 80% das mulheres que tinham depressão pós-parto, 80% delas faziam no primeiro parto, 70% delas aconteciam já imediatamente após o parto, até um primeiro mês. E isso traz algumas diferenças em relação ao que a gente tem no DSM-5, né? Que muitas vezes mostra esse intervalo de um mês. Então, será que a gente está falando da mesma apresentação? Esses tempos distintos? Qual que é a resposta ideal para a gente levar para a nossa prática? Bom, e a outra foi de TDPM. Eu acho que com isso, a gente conseguiu cobrir grande parte do que foi falado ontem e hoje. E agora, vamos esperar para o highlight maior. Amanhã ainda tem highlight curto, né? Terça-feira tem o último highlight. E no final do mês, a gente faz um comprido com todos os detalhes e slides. Tá bom? Então, agora, praticamente meia-noite. Aí deve ser sete da noite. Então, desejo a vocês aí uma boa noite, bom descanso e vejo vocês amanhã. Um grande abraço.